Nem levantei aqui Maria e olha que é que eu mando um abraço pra você, Maria de Feira de Santana Já lavou o zói, amor? Já, a gente vai começar o zói Bom dia, minha gente, da unhada do bolinho que a irmã Michele fez Vamos comer ele pra dar energia pra subir essa serra E não dá pra enxergar um palmo na frente Dá unhada Olha só, nós estamos no meio das nuvens Vamos ver subindo lá em cima do morro, dá pra enxergar alguma coisa Tem que ver se dá pra enxergar por cima das nuvens, fica lindo Esse bolinho da irmã Michele é muito bom, é muito bom como um pedaço do irmão O bolinho da irmã Michele, tá aprovado? Parabéns, hein, ô céu, dom divino Não sobra nem pra os cachorros Até o vô, desfrutando do bolinho da irmã Michele É, né vô? Comer bolo? Tá bom o bolo da irmã Michele, vô? Tá Tá aprovado, irmã Michele Tá uma briga aqui que ninguém sabe se hoje é terça ou quarta ou quinta Que dia que eu... Acho que ele tem o pé quarta, né? Que dia que é hoje, pai? Quarta-feira? É chique desse tipo? Na quarta-feira? Quarta-feira dia 10 É, o pai tá confundindo nós, dá uma olhada na gasiminha do homem Olha os panos Olha o chinelinho Olha o João Gente, pensa num clima bom A mãe falou que é um inalador Ó Inalador natural Respira o inalador natural Legal aqui que tudo que a gente vai fazer tem blateia Blateia não faz Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós A mãe é herada que você segura que hoje o homem tá na gasimira Sempre foi bonito, rapaz Achando que é Isso aqui é coisa diária Sentir o que sentir E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi pra você Não tentar ouvir a sua voz Vamos lá, rapaziada Pra correr massa do dia a dia, né? Buscar uma lenha Inverno tá chegando Mas estamos aqui nos preparando Como diz o Seize Vai ter com a formiga Que a junta No verão Pra ter no inverno Então nós aprendimos Aprendimos o conceito de Eclesiastes Vamos juntar uma lenha Pra ter no inverno Pra nós se aquentar Comer um pinhão Se aquentar Tá O tio falou que eu tenho que abrir a porteira E entrar rápido Pra não vir um cachorro pegar nós Chegamos ali Chegamos ali E o porteiro tá aberto É Piazinha de sorte Olha aí os lagos naturais Isso aí é lagos natural Muito famílios Aqui se passar A máquina aqui faz um açude de primeira É o caminhão da erva mata aí É verdade Aqui o povo tá colhendo a erva Olha aí pra vocês verem Olha Põe nos bag Olha o cachorro Aqui nós estamos em área desconhecida Mas olha ali gente O dono aqui Dessa propriedade aqui Tá fazendo a colheita de erva Olha como é que ele põe nos bag É assim ó Enche os bag Leva lá e vende E sai com o dinheiro No bolso E olha as ervas dele Olha as ervas dele Que bonita E linda a casinha deles aqui gente Linda, linda, linda Vamos descer lá pra baixo Catalenha E olha os bag de erva Linda, linda Caprichado o sítio dele Olha as ervas dele Que linda Olha o tamanho Olha pra vocês verem o tamanho E ele tem muito hein Bastante Dá unhada Olha os pezão Esse aqui ele vive mais de erva Olha lá E erva Olha um pico pra subir a caminhoneta Coisa linda É um senhor de idade já Muito simpático Olha que caprichado gente ó Eles aproveitam tudo ó Esses troncos véi que fica aqui ó Eles cortam E a gente só vem buscar lenha E daí eles vendem Você vê que De todas maneiras Sai um dinheirinho Tem um lucro da terra E aproveita tudo Não perde nada E bora lá Vamos carregar essa lenha aqui agora Tá muito bonito ó Fazer o churrasco Aqui na cama Eu já negocia Eu preciso demais Uma caminhoneta dessas Pra me mexer com ervas Dizem que é muito boa né Estão boas Estou trabalhando Eu uso aquela pampa ali Uma pampa branca Conhece ele Falei achando que estava muito conhecido Deu zumbi Conhece demais Pois é claro que ele tem que fazer Estou ali na frente E bora Bora Aqui ó É isso aí meu povo ó Quase cheio Limpemos Você viu que eles aproveitam tudo né Não perde nada aqui Ó ó Estou esperando ali ó Outro tantinho Só alegria Daí que fica fino né Fechou de volta Fechou de volta Fechou de volta Pode ser? Pode ser Veja lá Você pode ir com o preço do seu servidor Porque eu não vou pagar o preço do seu serviço Não tem de mim Eu nem digo Isso aí é você que vê O que que você me diz O dinheiro aumenta muito O que que você acha? Um cemzão não é demais? Tá bom? Você achar que tá bom? Pra mim tá bom Pra você tá bom? Então tranquilo mas não tem preço A hora que der certo Vou te levar mais A hora que der certo João mas não precisa ser hoje Tá Você trouxe aqui? É Então tá Deus abençoe Deus te abençoe Isso aí você não tá cobrando Você tá doando Não tá frio não Tá bom Erva-mata nativa Tudo nativa dele né tio? Você acha que ele tira quanto aí de erva? Ele já comentou comigo que aqui não é tanto zalqueire Mas ele tira em torno de oitenta a cento e dez mil por ano Por ano de coleta Só de erva-mata Só de erva-mata Porque ele mesmo colhe né? E é linda a erva dele Ó Ó o pesão Ó o pesão de erva ó Cem mil por ano já dá pra brincar Não esse é nesse sítio né? Ele tem três sítios Imagina Pra vocês verem Ele que é forte Todo mundo aqui os produtores envolvem Tá olhando aqui os barracões Ele aqui Barracões? Vamos falar Bramática Vamos sair do interior Olha os barracões aqui que você vê Onde ele guarda a erva-mata Verdade Olha ele tem Toyota Ele tem caminhoneta Tudo isso aqui pra erva-mata Eu gostei dessa Toyota Olha a casa dele Que chique Muito bem instaladinho Olha ele é premoldado a casa dele de jeito A minha vai ficar igual a dele ó Depremoldado Aqui todo mundo faz depremoldado É Bonita casa dele Por ter aberto e nem suei Quando eu tava comentando contigo aqui Não deu nem tempo A humildade do homem Porque Ó Cem mil de colheita só de erva E anda de pé no chão Simples Nem cobrou praticamente né Toyota Não queria nem cobrar Vem aí velho Só pra pagar Alguma coisinha pra pagar o A gasolina do motor aí Tá bom pra mim Não eu vou botar preço no KTU Fala aí o preço Fala o preço Então Vamos fazer assim Pra você é muito senhão É muito Pra mim é doação Senhão Foi bonito ver Tá bom pra você o senhão Bonito ver os homens negociar Pra mim é bom o senhão Então tá bom Então pega aqui o senhão Sempre uma carga de lenha Bonito ver os homens negociar hein Chique Em Godizde O povo do interior o bonito Diz a essência do pessoal do interior Eu morei muitos anos em cidade imensa Metrópole Mas a essência do povo do interior é isso A humildade é a questão de querer ajudar o próximo Isso ainda permanece Compensa em dinheiro Pra muito Não é só questão de ver o lado financeiro É verdade Aqui não existe ainda um Que nem eu tava comentando com o William A questão de um mundo totalmente capitalista Que nem é a cidade Aqui ainda nós estamos no socialismo Um ajuda o outro É bom demais Graças ao bom Deus Eu tô gostando Não é só questão de capital Ah eu tenho que ganhar E vou fazer isso porém Mas eu tenho que ganhar Não Vou fazer isso pra me dar uma ajuda pra ele É verdade Pra ele trazer idade Tem que se aquentar Então tudo isso aqui conta muito Sem falar que os homens não precisam né Olha só Não Se for ver o que ele tem Quem olha nele Eu não imagino o que ele tem A questão do capital financeiro Tanto em termos de erva-mata Quebra Madeira Gato Tem muita coisa Esse é grande Esse é grande Esse é grande Olha a cara do fazendeiro Vamos voltar um pouquinho aqui Aí ó Que a gente tem que respeitar esse aí Chegou a dar uma chunchada no retrovisor Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo E não é nenhuma parte ainda Lindo demais né Olha que lindo 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 Que lindo O camera-amãe mais feliz do momento agora Rádio Está feito o trabalho do dia Agora só incomoda a mulher As pretendentes do Tio João Que saiba cozinhar Fazer almoço e janta Você acha que é fácil manter essa forma aqui? Dá unhada ao tamanho da marmitinha do homem Mas depois... Ó a altura Depois vocês vejam lá o trabalho da pessoa É verdade, né tio Foi bem trabalhado Mas cabe dentro de um ser humano Ô tio, mas a pergunta... Eu tenho que trabalhar por dois Mas a pergunta da vez é Cabe esse tanto comido dentro de um ser humano? Caramba Tá a grande ser da mulher Lavando roupa A máquina velha chega tá Fungando Fungando a máquina Câmbio Pai Deus, amor Tá trabalhando aí? Oi, bebê Tá tudo certo? Depois a marinha do pai Vai dar abasso no pai Beijo? Ai, que coisa mais fofa Abasso ainda? Nossa, beijo e abasso Foi muito difícil ficar sem minha presença Pai, levar as crianças na porteira Ah, né? Teve que levar as crianças na porteira, né? Olha, vocês viram, meu povo É isso que acontece É isso que acontece Amém, irmão Vanessa Oliveira Um abraço Amém, irmã Sueli Da cidade do irmão L Desabençoe Um abraço, irmã Ah, você vai pegar o Paçoca Pega o Paçoca Não pisa na planta Vai, cadê o Paçoca? Sumiu já Cadê o Paçoca? Vamos atrás do Paçoca Aqui, ó, Paçoca Pega ele, pega ele Segura O gato tá dando leno Cadê o Paçoca? Olha lá Cadê o Paçoca? Ali, ó Ali, ó Pega o Paçoca Pega, ele vai fugir de você Ele não pode fugir Já fugiu Já fugiu Pega o Paçoca Corre Aqui, ó Aqui, ó Ele tá dando lé Ali o Paçoca, aqui, ó Ali o Paçoca Lá pra lá Pega o Paçoca Pega o Paçoca Cuidado aí Tem espinho O Paçoca tá brincando com ele Cadê o Paçoca? Tá bom que aqui não tem Cadê o Paçoca? Pega o Paçoca Na Ávile Tá na Ávile Cadê o... Ele subiu pra Ávile? Ali, ó Pega o Paçoca Vamos pegar o Paçoca Agora você pega Agora você consegue pegar Pega Não vai conseguir? Vamos lá Corre atrás do Paçoca A procura do Paçoca Cadê o Paçoca? Aí, mãe Ajuda ele a pegar o Paçoca, mãe Ajuda ele a pegar o Paçoca Essa linda, gente Esse aqui, ó Batata Salsa Olha só Essa aqui é rica em proteína É bom, hein? Pensa num trem gostoso Gente, aquela Batata Salsa Que eu mostrei pra vocês, ó Arranca tudo ela de baixo E as folhas por cima Com o talo Plantam de novo E nasce de novo Gente, ó Nós tomando chimarrão aqui E a mulher aprontando com os filhos O que acontece com esse gato, amor? Fui limpar o chão da cozinha Tirar a terra E o Miguel tava tomando um banho Ele saiu da banheira E levou o gato pra dar banho Tomar banho com ele É o único gato que gosta de ser moiado Pelo Miguel Mas vai tomar um chimarrão E um abraço pra Jocélia Rabelo Tá fazendo 30 anos de casada, hein? Tivesse sido preso, já tava livre E nada melhor que um abraço Na presença dos veinhos Mais casado aqui Quantos anos de casamento, pai? Verdade 35, nós Mas é 35 Ó, o pai tá ganhando você 35, hein? 35 anos Eu conheci ela sem Nunca ter visto a Leida É, pai? Sim Então a Revelei A Leida eu conheci ela Num sonho São Paulo Muita coisa boa Sonhei E uma voz falou pra mim Volta pra tua terra natal E Cheguei em Navarola E vi a Leida Ah, pai, conheci a mãe em Navarola Então, né? Sim E lá em Em Navarola Só fui ver ela Já vi que era a mulher do sonho Coração deu uma palpitada Arramou o sorriso da mãe Tá vendo? É, mas foi uma coisa por Deus Ele fala do jeito Ele sonhou Como ele foi Quando ele fez isso Não foi 35 anos Que a fase mais difícil foi Que a fase mais difícil foi da queimadura Que eu lembro Que eu tenho uma lembrança assim Que quando o senhor queimou o braço trabalhando A mãe estava gestando da Lesne Conta como é que foi É a parte mais difícil A Carolzinha estava Na barriga da avó A Leida estava de sete meses Oito Oito meses Oito meses Eu estava de oito meses E eu fui queimado Mas o braço inteiro A mão, o rosto O senhor estava trabalhando no serviço Mexendo com pinche Pinche Aí Onde colou A banha derreteu na hora Ixi Aí Só deu naquela hora Dá até pra ver né pai Um momento difícil Olha aqui ó Vou pegar pra vocês verem ó Hoje ele curou né Essa rodinha aqui Era inteira assim E isso aqui Sumiu tudo Ficou só uma parte branca A mão também A mão Ficou só uma parte branca E a mãe gestante Que fazia os curativos né mãe Fazia o curativo De oito meses Agora fazendo curativo Eu não sei Mas se a Alésia saiu com alguma mancha Assim Tem algumas manchinhas no braço Tem E no rosto pai Eu lembro que o rosto O senhor também queimou né O rosto foi aqui Mas é Já passou Ficou lisinho né Não tem mancha nenhum Verdade Agora a mão aqui Ficou uma marquinha Verdade Essa foi uma história bem difícil Então essa foi a fase mais difícil Que eu tenho lembrança sim Foi Eu lembro quando o teu pai Chegou com o irmão Vocês iam lá pra ir na casa chorar Aham Foi tensa essa fase Você lembra bem né Eu lembro Dei a mãe fazendo os curativos Saindo assim Triste Mas essas coisas assim É É o superar Que o senhor estava falando A família Se ela é bem unida Sofre Sofre junto né Sofre junto E passa né Aí nós passemos Foi Igual disso foi passar com louvor Foi Com choro Mas Deus abençoa em tudo Essa foi uma parte triste Uma parte alegre Do momento mais feliz Vamos ver se nós lembramos Nossa Teve tantos Teve Tem bastante né Uma parte feliz Contam amanhã Essa casa Era cheia de gente direta né Tempo lá da Vila C né No tempo de Foz do Iguaçu Pô povo de Foz do Iguaçu Eu acho que sei Tem uns irmãos aí Que ficam mandando mensagem Não tem o nome Manda o nome ali Que nós já mandamos Uma saudação Vinha pelas caravanas Da Bahia Ficavam em casa Lembra? O tempo de Foz Foi um tempo abençoado ali né Ônibus Caravana Olha a borboleta Bem nozóio Caravana Do Nordeste Da Bahia Cinquenta e dois irmãos Chegavam lá E eu tinha que fazer correria Achar lugar Pra tomar posar E obra né Teve uma vez Que a Leida Cozinhou Tipo Uns Uns dez Ou quinze Aí chegou Cinquenta e dois Cinquenta e duas pessoas Pra posar lá em casa E no Jô né E todo mundo comeu A Leida cozinhou E todo mundo comeu E sobrou comida na panela Ali Ali foi Deus acrescentou A panela Quer dizer No fim da história Chegou um ônibus Pra visitar Não tinha condição De atender o povo E Deus abençoou Que atendiam o povo Sobrejou comida É só O amor Mas era bem pobrezinho Era pobrezinho Pra gente frio Fica Não tinha Mas é Fecha aí Fecha aí Aqui nós dava parado No meio da obra Pra organizar A galera Foi muito bom A nossa vida Essa foi Uma das fases alegres Da senhora Que a senhora lembra Uma fase alegre Assim Que o Wessa Deu gosto Ai Quando vocês nasceu Você Poxa saco Leslie O Alésio O Alésio O Alésio O Alésio O Alésio O Alésio Está rindo agora A mãezinha Poxa Não tem A sensação De ser mãe A alegria maior De ser Receber um Bebê Qual foi o mais difícil Pra nascer Dos três A Carolzinha A Carolzinha A Carolzinha Foi o mais difícil Pra nascer O cordão Enrolou Sabe a conta Enrolou No pescoço dela E tremia Pra nascer E não Não sei se Foi um milagre Ela ficou preta Ficou preta Demorou uns quinze minutos Pra ela voltar ao normal Eles passaram com ela Na frente da lei Assim correndo Lá amanhã Eu vi Isso Depois Foi saindo Foi melhorando Ela ter nascido Com vida Foi verdadeiro milagre O cordão No pescoço Só deu Por isso que ela é Sem meio juízo Ficou preta E as consequências Vem Até uma história Bonita que eu lembro Dudo Eu acho que Não sei se foi o senhor Ou foi a mãe Que deu a mamadeira De formiga Pra o Ed Foi ela Foi eu Não 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 Deixa quieto Não É uma história boa De madrugada Acordando com o solo Eu fiz uma mamadeira De Não Mas é que Assim Na casa que a gente morava Não tinha luz Era só Vela E eu fiz Que o Wesley Mamava um mingau E eu já deixei pronto Porque ele Toda hora Ele queria mamar Tinha que dar um aquecido Naquele mingau Lá Daí Tinha que aquecer Daí foi aquecido Meio dormindo Meio no escuro Meio dormindo E tava cheio de formiga E foi com formiga E foi com formiga e tudo E o Wesley Mandou ver a formiga Nossa No outro dia Apareceu na flauda Não Diz que formiga É bom pra visão Né Ele deve enxergar bem O cozinheiro Olha a cara Do cozinheiro O pai manja Na sopa Sopa dourada Sopa dourada Com legumes Da horta Ainda Deixa eu mostrar Pra vocês Feito no fogão A lenha Da unhada Que delícia Vou dar uma mexida Aqui pra vocês Vê O caldo é grosso Olha Quentinho Pra esquentar O frio Tchau